Tá ansioso porque você não faz ideia do que estou fazendo Nem tente entender, mas essa prova está te amadurecendo Onde você vê deserto, eu vejo o processo Onde você sente dor, eu vejo experiência pra você contar Quando lá chegar, quando lá chegar Você só encerca a perda, mas eu livramento Porque antes eu não fiz essa luta, roube a sua paz Mas deixa Deixa, deixa eu trabalhar do meu jeito Deixa acontecer no meu tempo O amanhã não te pertence, só compre em mim Deixa, deixa teus projetos comigo Deixa eu cuidar dos teus sonhos Os meus planos são melhores Onde você vê deserto, eu vejo o processo Onde você sente dor, eu vejo experiência pra você contar Quando lá chegar, quando lá chegar Você só enxerga a perda, mas eu livramento Porque antes do alívio tenho sofrimento Mas deixa Deixa, deixa eu trabalhar do meu jeito Deixa acontecer no meu tempo O amanhã não te pertence, só compre em mim Deixa, deixa teus projetos comigo Deixa, deixa eu cuidar dos teus sonhos Os meus planos são melhores O que eu olhou não viu, ouvido não ouviu E nem sequer subiu ao seu coração É o que eu planejei, é o que eu preparei É o que eu reservei pra você Deixa, deixa eu trabalhar do meu jeito Deixa, deixa eu trabalhar do meu jeito Deixa acontecer no meu tempo O amanhã não te pertence, só confia em mim Deixa, deixa teus projetos comigo Deixa eu cuidar dos teus sonhos Os meus planos são melhores Deixa, deixa eu trabalhar do meu jeito Deixa acontecer no meu tempo O amanhã não te pertence, só confia em mim Deixa, deixa teus projetos comigo Deixa eu cuidar dos teus sonhos Os meus planos são melhores Então deixa Eu não preciso transformar Pedras em pães para provar Que no deserto tu estás Cuidando de mim De um lugar alto não vou me lançar Só pra demonstrar o teu poder Não preciso ver fenômenos pra crer em ti Não troco nossa comunhão Pelo prazer de conquistar palácios, riquezas Como um deserto isso vai passar Por isso resistindo estou E quando a minha força se esgotar O teu anjo vai me alimentar Te adorar é o que sustenta Me de pé Eu não vou, não vou perder a guerra Te lombar em meio às tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas eu vou dizer Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Eu não preciso transformar Pedras em pães para provar Que no deserto no deserto Que no deserto tu estás Cuidando de mim De um lugar alto não vou me lançar Só pra demonstrar o teu poder Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti Não troco nossa comunhão Pelo prazer em pães para provar Pelo prazer de conquistar Palácios, riquezas Como um deserto no deserto Como um deserto isso vai passar Por isso resistindo estou E quando a minha força se esgotar O teu anjo vai me alimentar E te adorar é o que sustenta Me de pé Eu não vou, não vou perder a guerra Te louvar em meio às tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas hoje sei Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim E te adorar é o que sustenta Me de pé Eu não vou, não vou perder a guerra Te louvar em meio às tentações É mais que estratégia É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas hoje sei Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Eita glória Armadilha preparada Pra você Pra você É uma guerra espiritual Que você não vê O inimigo rodeando Querendo atacar Mas o Senhor dos exércitos Chegou aqui pra guerrear Ele vai exaltar o humilhado Ele vai abater o exaltado Ele entra contigo no fogo E caminha no fogo ao teu lado Ele vai confundir o inimigo Ele vai te livrar do perigo Ele vai trovejar contra eles Ele vai te esconder no abrigo Ele livra do arco de longe Ele livra da lança de perto Ele queima os carros no fogo Ele é provisão Seja no vale ou na caverna Nosso Deus está sempre perto Deus vai fazer uma coisa nova Vai mudar a cena Vai fazer a roda grande Passar dentro da pequena Vai fazer surpresa quente aqui na terra Deus já ganhou essa batalha O inimigo bateu em retirada Esse problema até parece grande Mas pra Deus é nada Essa muralha aí Pra nosso Deus é nada Esse gigante aí Pra nosso Deus é nada Essa doença aí Essa doença aí É nada É nada É nada A tempestade aí Pra nosso Deus é nada Uma veca e um melho aí Pra nosso Deus é nada Esse levante aí É nada Pra nosso Deus é nada Amadilha preparada Amadilha preparada Amadilha preparada Amadilha preparada Pra você Pra você Sabe? É uma guerra espiritual Que você não vê O inimigo O inimigo rodeando Querendo atacar Mas o Senhor dos Exércitos Chegou aqui pra guerrear Ele vai Ele vai exaltar Ele vai exaltar Humilhado Ele vai abater o exaltado Ele entra contigo no fogo E caminha no fogo ao teu lado Ele vai confundir o inimigo Ele vai te livrar do perigo Ele vai trovejar contra eles Ele vai te esconder no abrigo Ele livra do arco de longe Ele livra da lança de perto Ele queima os cargos no fogo Ele é provisão Seja no vale ou na caverna Nosso Deus está sempre perto Deus vai fazer uma coisa nova Vai mudar a cena Vai fazer a roda grande Passar dentro da pequena Vai fazer surpresa quente aqui na terra Deus já ganhou essa batalha O inimigo bateu e foi tirada Esse problema até parece grande Mas pra Deus é nada Essa muralha aí pra nosso Deus é nada Esse gigante aí pra nosso Deus é nada Essa doença aí é nada É nada, é nada É nada A tempestade aí pra nosso Deus é nada O Mavec Melo aí pra nosso Deus é nada Esse levante aí é nada Pra nosso Deus é nada A tempestade aí pra nosso Deus é nada O Mavec Melo aí pra nosso Deus é nada Esse levante aí é nada Pra o nosso Deus é nada Esse levante aí é nada Pra o nosso Deus é nada É nada Você é bem-vindo aqui A casa é sua Pode entrar Me esvazie de mim Me esvazie de mim Sopra o teu vento aqui Toma o teu trono Vem reinar Nós queremos te ouvir Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Apareça Apareça Que o teu nome cresça Vem neste lugar Vem neste lugar Apareça Apareça Que o teu nome cresça Vem me sentiar Vem me sentiar Vem me sentiar Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Vem me visitar Vem me visitar hoje aqui Eu quero conhecer mais de ti Espírito vem Espírito ven Espírito vem Espírito santo Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo o medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Vem me visitar hoje aqui Quero conhecer mais de Ti Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo 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 Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo Incendeia, incendeia Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo Incendeia, incendeia 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 Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo O meu combustível Pra continuar Jesus é a calma e o aconchego dos meus dias O meu alicerce pra não desistir Não tá sendo fácil aqui Mas eu tenho que seguir Tá tão complicado, pai Eu confesso, tô cansado e não quero mais Tô exausto e comendo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que fosse arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo Jesus que eu tenho Pra avançar Ah, 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 ah És o meu alívio A força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir Se eu não desistir Se eu não desistir O motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca desiste de mim Tá tão complicado, pai Eu confesso, tô cansado e não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que fosse arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo Jesus que eu tenho Pra avançar Ah, 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 ah És o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso Só encontro em ti A queda minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais pra te mentir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz A queda minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Eu sei que mesmo sem entender Você está no controle Então me esconda em teu coração Me esconda em teu coração Me amarra a ti Pra eu não desistir Eu não quero mais fugir Da tua vontade pra mim Eu sei que vai ser difícil Mas você estará sempre comigo E mesmo que minha alma grite Tente me fazer voltar atrás Eu vou confiar Vou descansar Me lançar No teu amor No teu amor O tempo não pode apagar E as muitas águas nunca levarão O amor que você sente por mim Eu sei que tudo vai ser cumprido O tempo não pode apagar E as muitas águas nunca levarão O amor que você sente por mim Eu sei que tudo vai ser cumprir Vai ser difícil, eu sei Larga tudo por você Mas eu sei que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado Me segurando Me segurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Vai ser difícil, eu sei Larga tudo por você Mas eu sei que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado Você estará ao meu lado Me segurando Me segurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem E se eu cair A tua mão me levantará E se eu chorar Toda lágrima Você enxugará E se eu cair A tua mão me levantará E se eu chorar Toda lágrima Você enxugará Então vem E aquieta a minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Só assim eu não me sinto só E aquieta a minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais Pra admitir Sei que depender é como viver Perigosamente Mas eu preciso acreditar E confiar No que você mentir Eu preciso aprender um pouco aqui Preciso aprender um pouco ali Eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Se uma porta se fecha aqui Outras portas se abrem ali Eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra das tuas asais Deus cuida de mim Eu amo a tua casa Eu amo a tua casa E não ando sozinho Não estou sozinho Pois sei Deus cuida de mim 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 Minha fé não está firmada Nas coisas que podes fazer Eu aprendi a te adorar pelo que és Dele venho sim, o amém Somente Dele, mas ninguém A Deus seja o louvor Se Deus quiser, Ele é Deus Se não quiser, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se curado for, Ele é Deus Se tudo der certo, Ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Minha fé não está firmada Nas coisas que podes fazer Eu aprendi a te adorar pelo que és Dele venho sim, o amém Somente Dele, mas ninguém A Deus seja o louvor Se Deus fizer, Ele é Deus Se não fizer, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se curado for, Ele é Deus Se tudo der certo, Ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Eu não adoro pelo que Ele é Eu adoro pelo que Ele é Ajo que houver Sempre será Deus Eu não adoro pelo que Ele faz Eu adoro pelo que Ele é, haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Mesmo na tribulação, posso não ver Tua mão. Mas sei que posso confiar, em Deus eu posso descansar. Mesmo vendo tudo se acabar, sei que nada vai me faltar. Mas lá no alto vem a provisão, o meu milagre está em Tuas mãos. Eu olharei pro alto, de onde vem socorro. E é firme na rocha, que eu terei vitória. Olharei pro céu, de onde vem a bênção. Terei o testemunho, e contarei ao mundo que Tu és, meu Deus. Mesmo na tribulação, posso não ver Tua mão. Mas sei que posso confiar, em Deus eu posso descansar. Mesmo vendo tudo se acabar, sei que nada vai me faltar. Mas lá no alto vem a provisão, o meu milagre está em Tuas mãos. Eu olharei pro alto, de onde vem socorro. E é firme na rocha, que eu terei vitória. Olharei pro céu, de onde vem a bênção. Terei o testemunho, e contarei ao mundo que Tu és, meu Deus. Quando minha força se esgotar, e tudo em mim desmoronar. Então olharei pra Ti, e confiarei em Teu amor. E quando o vento então soprar, eu sei que em Ti vou me firmar. Então confiarei em Ti, e na promessa que fez a mim. Eu olharei pro alto, de onde vem socorro. E é firme na rocha, que eu terei vitória. Olharei pro céu. Terei o testemunho, e contarei ao mundo que Tu és, Tu és meu Deus. Chove, chove, chuva, chuva de poder Chove aqui na minha vida, chove, eu quero ver Chuva de venção, chuva de unção Chove na minha vida, chove na vida do meu irmão Meu Deus, eu quero te dizer muito obrigado Meu Deus, eu quero te dizer muito obrigado Por essa chuva que tens derramado As Tuas águas têm me purificado As Tuas águas têm me purificado Por Tua graça eu sou santificado Não pare de derramar Tua chuva sobre mim Com Tuas águas vem regar Minha vida, meu jardim Chove, chove, chuva, chuva de poder Chove aqui na minha vida, chove, eu quero ver Chuva de venção, chuva de unção Chove na minha vida, chove na vida do meu irmão Meu Deus, eu quero te dizer muito obrigado Meu Deus, eu quero te dizer muito obrigado Por essa chuva que tens derramado As Tuas águas têm me purificado Por Tua graça eu sou santificado Não pare de derramar Tua chuva sobre mim Com Tuas águas vem regar Minha vida, meu jardim Chove, chove, chuva, chuva de poder Chove aqui na minha vida, chove, eu quero ver Chuva de venção, chuva de unção Chove na minha vida, chove na vida do meu irmão Chove, chove, chuva, chuva de poder Chove aqui na minha vida, chove, eu quero ver Chuva de venção, chuva de unção Chove na minha vida, chove na vida do meu irmão Na minha vida, chove na vida do meu irmão Eu te escolhi Quando ainda era substância em forma lá no ventre Eu te vi Mesmo antes de pensar em vir ao mundo Eu te escolhi Para me adorar Eu te escolhi E já sabia que você seria algo precioso em minhas mãos Eu acompanhei cada detalhe desde a sua gestação O inimigo fez de tudo pra tirar Você de mim Mas o que é meu Ninguém toca, ninguém mexe Porque foi meu pai quem deu E não importa o que você passou O que você perdeu E nada pode apagar a sua história se foi Deus quem escreveu Você é um livro que só eu consigo ler Por dentro e por fora Eu conheço cada página da sua história Cada erro, cada acerto até chegar aqui Eu vi Quando você pensou agora está tudo acabado Que chegou no seu limite já desesperado Mas fico você sabendo que eu cuido de ti Não tenha medo Não tenha medo porque eu estou aqui Fica tranquilo porque eu te escolhi Eu te escolhi E já sabia E já sabia que você seria algo precioso em minhas mãos Eu acompanhei cada detalhe desde a sua gestação O inimigo fez de tudo O inimigo fez de tudo pra tirar Você de mim Mas o que é meu Ninguém toca Ninguém toca Ninguém toca Ninguém mexe Porque foi meu pai quem deu E não importa o que você passou O que você perdeu E nada pode apagar a sua história se foi Deus quem escreveu Você é um livro que só eu consigo ler Por dentro e por fora Eu conheço cada página da sua história Cada erro, cada aceito até chegar aqui Eu vi Quando você pensou agora está tudo acabado Que chegou no seu limite já desesperado Mas fico você sabendo que eu cuido de ti Não tenha medo porque eu estou aqui Você é um livro que só eu consigo ler Por dentro e por dentro e por fora Eu conheço cada página da sua história Cada erro, cada eu, cada aceito até chegar aqui Eu vi Eu vi Quando você pensou agora está tudo acabado Que chegou no seu limite já desesperado Mas fico você sabendo que eu cuido de ti Não tenha medo porque eu estou aqui Fica tranquilo porque eu te escolhi Jesus é um livro que só eu tenho Jesus é um livro que só eu tenho Jesus é o centro de tudo que há O início e o fim Desde a eternidade tudo é sobre Jesus Jesus Nada mais importa Nada se compara a Ti Oh, Senhor Jesus, Tu és o centro E tudo aponta para Ti Jesus Jesus é o centro de tudo que há Meu ser Jesus é o centro de tudo meu ser Meu início, meio e fim Que eu viva sempre para Ti Meu Jesus Jesus Nada mais importa Nada se compara a Ti Oh, Senhor Oh, Senhor Oh, Senhor Jesus Mostre quem Tu és Que em meu coração Cristo seja o centro Em todo meu ser Mostre quem Tu Jesus É o centro de Sua igreja Um dia Ele virá Como igreja Eu vou me encontrar com Jesus Eu vou me encontrar com Deus Eu vou me encontrar com Deus Eu vou me encontrar com Deus Deus Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.